Mas melhor tomar cuidado nesse mundo virtual Morra pra trás, é tarde demais Alguém com você tá jogando Seu mundo na verdade é do Herobrine Com sua pele e os olhos brown Mas por que tá com medo se eu não sou real? É plug no sistema, um pouco virtual Sempre conta honrar, seja o que é isso Seu mundo era o prazer, se o mundo acabou de entrar